Fala pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Perrella Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou trazer para vocês a minha avaliação do Cegno Impact. Antes de falar sobre ele, eu gostaria de pedir que quem acompanha o meu canal e ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal, que se gostou do vídeo curta, compartilhe, comente, porque isso ajuda no engajamento, ajuda o YouTube a sugerir meus vídeos para mais pessoas e ajuda o canal a crescer e a se desenvolver. O Cegno que eu vou trazer para vocês para falar hoje, ele vai ser lançado oficialmente na campanha 17, que é mais próxima do Dia dos Pais, mas para a revendedora a Avon liberou a amostra dele na campanha 14. Então eu já tive acesso a ele e eu, por conta do meu amigo Esper, que me chamou a atenção para a existência das amostras dele já, neste momento. Eu peguei algumas, fiz, estou usando elas em decã e eu ia fazer apenas um vídeo de primeiras impressões, mas eu resolvi já fazer um vídeo de avaliação de como ele se comporta na pele, porque eu já usei o suficiente dele para dar o meu veredito e quando ele for lançado, eu apenas falo sobre ele novamente. A ideia para este perfume da Avon é trazer uma composição amadeirada fougére para os homens, onde você tem a doçura de um vermute combinado a folhas aromáticas de gerânio e a notas terrosas e frescas de vetiver. Vermute é uma bebida feita basicamente à base de vinho e ervas. ervas como anis, como absinto, então é como se fosse uma bebida com aspecto herbal e um leve toque adocicado. A pirâmide que a marca divulga para este perfume é vermute, bergamota, grapefruit, gerânio, noz moscada, pimenta preta, ambroxan, vetiver e cedro. E eu diria que este perfume a Avon acertou em cheio, porque ela conseguiu trazer realmente um fougére amadeirado contemporâneo, fresco, harmônico e de boa performance. O vetiver desse perfume é de alta qualidade, tem aquele leve aspecto terrosinho de vetiver também, mas na pele, inclusive, eu diria que as notas mais frescas e cítricas se destacam mais. Então, na abertura você sente bastante a bergamota e a toranja, e você sente um leve toque de bebida, de absinto, uma coisa herbal meio mentolada, sabe? E conforme ele vai evoluindo, ele traz esse aspecto das folhas verdes do gerânio, então ele traz um corpo bem fresco para a fragrância, e traz esse toque meio apimentado e amadeirado. Então, você tem um pouquinho de pimenta preta aqui, até ajudando a trazer um leve terroso e um aspecto apimentado mais seco, e a noz moscada já fazendo a ponte para a parte amadeirada deste perfume. E a parte amadeirada deste perfume é muito bem feita. Você tem um vetiver que começa mais terroso, e ele vai ficando mais mineral e mais úmido, agradável, conforme o tempo passa. O vetiver e o cedro, para mim, me fazem pensar um pouco na base do encrenoá da Lalique, mas com o Ambroxan criando um aroma levemente salgado, segundo a pele, e bem aconchegante aqui. Imaginem, talvez, que você tivesse uma espécie de um encrenoá com menos da saída complicada, que as pessoas não gostam, e com um fundo amadeirado com vetiver mais perceptível. Essas foram as impressões que eu tive. Esse perfume vende muito bem o conceito da cor verde que ele se propôs a vender, do frasco, então você tem aqui um verde amadeirado, herbal e levemente licoroso. A performance dele não é a mais alta da linha, mas ele dura tranquilamente umas seis ou oito horas na pele, ele vai ficando um pouco mais suave conforme o tempo passa, mas é um perfume muito equilibrado, o frescor está muito bem, trabalhado aqui, o corpo é muito agradável, e ele vai progressivamente chegando no verde do vetiver de uma maneira muito harmônica. Então, ainda que seja um perfume comercial e de massa, ele é um perfume premium, bem pensado, uma coisa feita para agradar as pessoas, mas para ter qualidade e ter uma estrutura muito bem construída. Então, a vontade, parabéns, mais uma vez, neste perfume dessa linha, e eu recomendo para quem gosta de perfume de vetiver, que assim que ele for lançado, que vocês, pelo menos, consigam uma amostra, ou que comprem o frasco, porque eu acho que vocês não vão se arrependerem. É o mais leve da linha Cegno, mas isso não significa que ele não tenha performance, eu diria até que ele é o mais versátil de todos eles. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem.